Mais um dia, olha que visual, olha só o lugar, só que tem que fazer tudo rápido, já notaram que a maré vai subir, se a maré subir eu vou ter que... Vou dar eu e ir para lá, não vai passar não, tá? Volta lá. Para os alunos, olha, sertanejo diversitário, ataque de caixa no groove 4x4 e vamos embora, né?